Novas informações sobre a morte do pastor e empresário de energia solar Antônio Francisco dos Santos Souza de 50 anos O DHPP confirmou que há indícios de uma transferência de 90 mil reais da conta da vítima Há um dinheirão doido hein O corpo dele foi encontrado com perfurações de arma branca No dia 1º de abril Foi destaque em toda a imprensa do estado do Piauí O empresário foi atacado ainda quando estava dentro de um prostíbulo Segundo informações da polícia na Vila Bandeirantes, zona leste da capital O DHPP prendeu duas mulheres envolvidas, supostamente envolvidas no crime Segundo a polícia e já identificou dois homens que estão sendo procurados A polícia investiga para prender Tony Black, olho de águia, traz a informação, voa alto, pia e amostra DHPP, nós estamos aqui para conversar com o delegado Francisco Costa Barretta Ele que é o coordenador geral aqui com relação ao assassinato aí do pastor Temos novidades neste processo, no andamento das investigações A nossa equipe ficou sabendo que aconteceu uma transação aí de saques da conta do pastor Transferência de dinheiro O que o senhor tem a dizer sobre isso? Foi presa as duas mulheres, dois indivíduos já estão identificados Que também participaram do crime, estão sendo procurados E há indício de que houve uma transferência da quantia de 90 mil reais da conta da vítima Então, a gente não pode nem assim chamar o pastor daquela pessoa Porque um pastor não frequenta lupaná, pastor não frequenta bordel Pastor não frequenta local de crime, de venda de drogas Lá não estava para evangelizar, a gente evangeliza em outros locais, em qualquer lugar Menos ali, ali é um antro de prostituição, de venda de drogas Como ficou comprovado, a gente não pode ser eufêmico aqui Então, o que trata é que o crime está devidamente esclarecido Apenas o delegado de Ivanilson, ele criou uma linha do tempo Para saber se aquela transferência, conforme os indícios Foi feita antes da morte ou depois da morte Por quê? Porque aí vai definir a natureza jurídica do crime Ou seja, ou é um roubo seguido de morte Ou um homicídio qualificado Mas a conduta criminosa de cada um dos envolvidos Está devidamente individualizada nos autos do inquérito policial Que é um verdadeiro auto de exame de corpo delito Da conduta criminosa de cada um Delegado, com relação aos dois homens apontados como participantes Eles são daqui de Terezinha? Rapaz, eles são frequentadores Lá eles mantinham relacionamento com as mulheres que frequentavam lá Que frequentam a casa de prostituição Em que mulheres de programas frequentam aquela casa De encontros libidinosos Então, esses indivíduos, eles agem no mundo do crime Até porque lá também, na própria busca que foi feita lá Devidamente amparada pela medida cautelar O delegado apreendeu droga e também uma arma de fogo Segundo consta, o episódio que antecedeu a morte Do pastor, da vítima É que ele, inclusive, já andava lá Ele teve um desentendimento Porque deu em cima da mulher Da Karine, que é a dona do Coisa Que ela tem um... ela vivia com um relacionamento com a Maria E aí girou um problema lá dentro Depois, eles tiraram ele de lá Ele saiu, inclusive, embrulhado num lençol Lá do Lopaná E foi encontrado com golpes de faca Já sem vida lá naquele local A entrevista com o delegado Francisco Costa Mariana Coordenador DHPP na lente E tô na tela da TV Antena 10 Olha, aí tem um ponto aí, né? O delegado falou realmente o que é que ele faz em prostíbulo Um pastor, né? Não, se ele for pra lá Porque a palavra de Deus, ela pode ser pregada no presídio Pode ser pregada no prostíbulo Pode ser pregada nos mais difíceis e árduos locais Sei lá, que você possa imaginar Né? No meio da dificuldade No meio da... 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 da doença Enfim A palavra de Deus é de todo lugar Eu sou contra quem disser que Uma pessoa... ah, não pode ir no prostíbulo e pegar a palavra de Deus Por que não? Agora, esse prostíbulo aí Tem que ser fechado, hein? Boca de fumo Armas lá dentro Né? E... Cheiro do queijo Né? Hein? Né não? O rapaz tava lá Parece que esse rapaz aí Matado Teria dado em cima De uma mulher lá Que seria a companheira da dona lá do cabaré Que isso é um cabaré Esse cabaré aí tem que ser fechado Cadê? Não fecha não? Engraçado Engraçado Eu acho muito engraçado O caba, ele tem um comércio, né? Que ele paga imposto pra sociedade Ninguém paga imposto Cabaré não paga imposto A não ser quando é um bar mesmo Que ele paga os impostos Que ele tem que pagar, né? Mas aí o seguinte Aí fecha o cab... Tem que fechar o cabaré, Maria Cadê aquelas músicas aí? Eu hoje vou fechar esse cabaré Fecha esse cabaré aí Ponto de droga Matar... Ó, os caras tavam lá Mataram o rapaz aí Não justifica Nada justifica Se tirar uma vida humana Tirar uma vida humana E lá dentro desse cabaré Ainda tem droga É cabaré em boca de fumo Tem que ser fechado Tem que ser fechado E as raparigas vão ficar todos Errar um ponto cabaré Vão fazer em outro cabaré Fecha isso aí, vô Fecha isso aí, rapaz Olha aí, ó Mataram o cara Mataram o cara Com requito de perversidade Entendeu? Mataram o pastor aí Com requito de perversidade Motivo torpe Talvez ele tenha andado em cima da mulher Ou tá lá, não gostou Não sei quem foi, como foi O delegado que vai dizer Chamaram e mora Fecha ele Fecharam E ainda desviaram 90 mil reais E aí As investigações vão dizer Se trata-se de um latrocínio Ou de um homicídio Qualificado Qual é a qualificadora Para este Homicídio Eu vou fechar este cabaré Tem que fechar este cabaré aí, viu